Olá pessoal tudo bem você está no canal dos licores que apresenta hoje licor de balas de hortelã também pode ser feito com balas de menta, refrescante e suave com muito sabor de hortelã, fique ligado aí para você ver todos os detalhes de como fazer este delicioso licor, este licor eu fiz com balas de hortelã, mas também pode ser feito com balas de menta, balas de cereja e balas de canela usando este mesmo processo, para fazer este licor vamos precisar destes ingredientes, 40 balas de hortelã ou dos sabores que eu citei menta, cereja ou canela, também vou usar 250 ml de açúcar ou 200 gramas, prefira usar açúcar refinado, 250 ml de água, eu usei xícaras de 250 ml como medida, também vou usar um litro de bebida alcoólica, este licor eu vou fazer com o rum, mas você pode usar outras bebidas como vodca, gin e cachaça, use as marcas de sua preferência, inclusive cachaças de alambique ou artesanais, para fazer o licor de balas eu vou usar um vidro que tem capacidade para um litro e meio, está esterilizado, com água fervendo e é fechado hermeticamente, vou começar colocando 35 balas de hortelã no vidro, notem que eu reservei cinco balas que vou usar mais tarde para fazer a calda pérola, depois de colocar as balas vou colocar um litro de bebida alcoólica, estou fazendo este licor com rum e como eu disse podemos fazer com outras bebidas, depois vou fechar bem o vidro e vou deixar em período de maceração por sete dias, uma semana, coloque uma etiqueta com o início do período de maceração e término para você lembrar, guarde o vidro ao abrigo da luz ou cubra-o com papel alumínio, durante estes sete dias agite o vidro uma ou duas vezes ao dia, para misturar cor, aroma e sabor, as balas vão se derreter com dois ou três dias, mas são necessários sete dias para afixar sabor, aroma e cor na bebida alcoólica, muito bem, já se passaram sete dias, e é hora de abrir o nosso tesouro, que já tem cor, sabor e aroma de menta, e agora vamos ao próximo passo, que é fazer a calda pérola, que vai adoçar e suavizar o teor alcoólico do licor, para fazer a calda pérola, use uma panela no fogão em fogo baixo, vou utilizar agora, aquelas cinco balas que estão reservadas, elas vão dar aroma e cor na calda que vamos fazer, em seguida vou adicionar 250 ml de água, que já está fervendo para facilitar, vou mexer com uma colher de madeira por dois minutos, até que as balas se derretam, agora vou colocar 250 ml, ou 200 gramas de açúcar, e vou deixar ferver, por mais cinco minutos, passados cinco minutos, desligue o fogão, e deixe a calda pérola esfriar totalmente, e reserve, agora já podemos misturar, a calda pérola, que já está fria ao licor, aqui você tem a opção, de colocar a calda aos poucos, e provar, se está ao seu gosto, porém, a quantidade que eu fiz, fica equilibrado, suave em teor alcoólico, e doce na medida certa, misture tudo muito bem, e está pronto, o licor de balas de menta, ou hortelã, com sabor intenso de hortelã, refrescante, refrescante, suave, apesar do modo diferente de fabricação, a qualidade é altíssima, tenho certeza, que você vai aprovar, o total de licor produzido, foi de 1 litro e 300 ml, armazene seu licor, sempre em garrafa de vidro, bem fechada, não é preciso manter, este licor, em refrigeração, a validade mínima, é de dois anos, aprecie com moderação, se você aprecia licores, e gosta do canal dos licores, por favor, deixe o seu like, no vídeo, comente, compartilhe, e inscreva-se no canal dos licores, muito obrigado, licor, é uma bebida alcoólica, aromática, e doce, produzida, a partir da infusão, de ingredientes, como, sementes, frutas, ervas, flores, e especiarias, licor é uma bebida alcoólica, doce, composta por álcool, misturado com frutas, ervas, temperos, flores, sementes, raízes, cascas de árvores, cremes, e uma substância doce, que pode ser sacarose, mel, ou glicose, que eu chamo de calda pérola, o termo, licor, vem do latim, e significa, líquido.